Nós somos perdidos do tempo Nós somos perdidos do tempo Nós somos perdidos do tempo E não fé a verdade se encontra a devoção Ótimo, 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 ótimo Ótimo, ótimo, ótimo E não fé a verdade se encontra a devoção Ali nós dois O que tem se tornado confiança O que tem se tornado confiança